Camila está com a Polícia Militar e foi quem fez a prisão ali também, quando ele se entregou. Camila, boa tarde pra você. Oi Silvia, boa tarde pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente. Justamente, estou aqui com o Tenente Coronel Carvalho. Ele é o comandante do Batalhão Rural, que esteve a todo momento aí à frente dessas buscas. E aí eu te agradeço muito pela sua participação aqui com a gente. Já queria começar perguntando como é que foi essa atuação. E foi desde domingo, desde o crime em Corumbá de Goiás, em que ele matou a sangue frio, a própria esposa grávida, a enteada e também o fazendeiro que ele considerava como amigo. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Na verdade, o Batalhão Rural foi a equipe policial que fez o primeiro atendimento. Logo após o fato ocorrido, recebemos a solicitação da senhora, que foi vítima, que o marido dela foi vítima de latrocínio. Então, a equipe policial se fez presente. Porém, nós tínhamos um espaço de tempo de cerca de seis horas, até o momento em que ela conseguiu fazer a primeira ligação à polícia militar. O Batalhão Rural de pronto esteve no local, registrou o latrocínio e logo em seguida também registrou o duplo feminicídio. A partir daí, as buscas se iniciaram, para a gente entender a dinâmica dos fatos e para onde ele teria se deslocado. O Batalhão Rural agiu em duas frentes. A primeira frente foi a frente fardada, os policiais de forma ostensiva procuraram a todo momento garantir a segurança e a paz nas propriedades rurais próximas ao fato onde ocorrido. E também agiu a frente com inteligência. Equipes descaracterizadas estavam fazendo diligências aonde surgiram as informações onde possivelmente o Anderson poderia ter passado. Justamente foram esses fazendeiros e moradores que foram instruindo a polícia militar. Foram essas denúncias que iam colocando, que iam fechando mais o cerco. Então, a participação da população foi muito importante justamente para o trabalho de vocês. E eles davam algumas características que eram a questão da tatuagem também, a vestimenta sempre batia. Isso foi muito importante para o trabalho de vocês, Tenente Coronel? Sim, o Batalhão Rural, ele trabalha com a metodologia de cadastrar as propriedades rurais. Então, elas são endereçadas, teoricamente. E a partir do momento que ela é endereçada, o produtor rural é inserido num grupo de mensagens. Ele se torna um parceiro, um promotor de segurança pública. E o curioso é falar que essa região que circunscreve o município de Anápolis, praticamente todas as propriedades são cadastradas, o que facilitou bastante. Então, nós recebemos a todo momento informações de onde ele teria passado. Então, foi aí que nós justamente optamos por trabalhar com um trabalho mais de inteligência. Tentar acompanhá-lo de forma mais sutil, ao invés de entrar com todo o aparato, porque talvez nós não tínhamos uma certeza do local e estávamos trabalhando com informações. E ontem nós decidimos traçar uma rota, onde provavelmente ele teria passado. E realmente essa rota funcionou. Entendemos a dinâmica do deslocamento do Vanderson. E a partir desse entendimento, nós pontuamos todas as propriedades onde possivelmente ele poderia tentar passar. E colocamos aqui os policiais. E foi a partir daí que ele se sentiu cercado e ele fez a opção pela entrega. Inclusive, hoje pela manhã, enquanto ele estava na casa da Cinda ainda, vocês tinham equipe policiais ali bem pertinho, né? Porque vocês já estavam chegando perto dele mesmo. Olha, justamente, tinha uma equipe policial na propriedade vizinha em que ele procurou esse abrigo, né? Vale ressaltar isso. Então, realmente, esse mapeamento, esse entendimento, comportamento do alvo, né? Nessa tentativa de fuga e essa opção de utilizar policiais não caracterizados, ele deu uma certa liberdade de movimentação, o que, de certa forma, foi até mais confortável para a localização dele. A gente via muito isso quando a gente recebia essa informação de ontem, por exemplo, né? Que um funcionário chegou a denunciar de que ele teria passado lá para pedir emprego. A gente viu muitos policiais sem farda, descaracterizados mesmo. Isso foi uma espécie de estratégia, até uma operação mais silenciosa, até com a imprensa mesmo, justamente no sentido de atuar mais com a inteligência e de não afugentar o Anderson, né? Não mostrando policiais fardados, rondando ali essas propriedades rurais. É, na verdade, a tropa fardada estava fazendo seu trabalho rotineiro, né? O Batalhão Rural estava presente, levando segurança aos produtores rurais, atendendo todas as demandas em tempo real, à medida que elas surgiam. O que vale, na verdade, ressaltar é que as informações, elas foram muito mais fidedignas do que no evento passado. Então, no evento passado, o Lázaro citando esse evento, nós tivemos um grande descompasso nas informações. Então, as informações perdidas, tirando o foco da operação policial, dessa vez não. O envolvimento do produtor, ele aconteceu e o produtor, na grande maioria das vezes, ele foi preciso. Então, a grande parte das solicitações que houve com a Polícia Militar, tanto através do 190 quanto através do nosso Centro de Comando e Controle do Batalhão Rural, foram informações que foram precisas e nós começamos a construir, a partir daí, essa dinâmica do deslocamento ou tentativa de fuga de Wanderson. E viu, o Tenente Coronel Carvalho estava me explicando também essa diferenciação da atuação da Polícia Militar, no caso, Lázaro Barbosa, do Wanderson, porque o Lázaro, por onde ele passava, ele deixava um rastro de destruição. Então, a polícia teve que aumentar esse efetivo justamente para poder impedir que ele fizesse mais vítimas. E o Tenente Coronel Carvalho estava me falando que o Wanderson, ele tinha um outro perfil, que não era esse perfil de deixar marcas, de deixar aí tragédias por onde passava. Inclusive, foi confirmado que ele realmente pegou esse táxi na segunda-feira de Alexânia para Abadiana e ele pagou por esse táxi. Isso já demonstra um comportamento bem diferente de que ele poderia ter matado esse taxista, pegado esse carro e tomado rumo em Guilherme Arado, né, Tenente Coronel? Sim, justamente. No caso do Lázaro, né, a gente sempre observou isso. Em todos os locais onde o Lázaro teve contato, ele deixou um rastro de violência. Então, as tropas policiais tiveram que se fazer presente justamente para isso, para tentar que ele evitasse praticar novos crimes. Muitas vezes o comportamento dele não era de fuga, era da prática de novos crimes, né, e permanecendo na região e tentando, às vezes, confundir as forças policiais. Diferente do Vanas, que estava num... foi traçado um trajeto de fuga, que nós entendemos esse trajeto, e durante a fuga, em momento algum, ele tentou praticar crimes. Então, às vezes, ele pedia ajuda na propriedade, chegava a pedir emprego, ele pagou o taxista, né, então ele mais que solicitava uma ajuda. O que mais estranha é a gente, as pessoas, mesmo sabendo de toda a situação, acabavam sendo solidárias, né, às vezes com medo e às vezes realmente com solidariedade. Mas, enfim, analisando toda a dinâmica dos fatos e o perfil, né, nós observamos que a necessidade da aplicação de uma tropa de ponto de emprego com a tropa das unidades especializadas não era interessante nesse momento. Era mais interessante que nós acompanhássemos os seus passos, tentando localizar da forma que foi feito. Então, de forma inteligente, nós conseguimos entender a dinâmica dele e obrigamos ele a não progredir mais, e foi justamente a partir daí que ele se sentiu cercado e acabou optando por se render a uma propriedade rural. Oi, Silvia. Eu quero, segura um pouquinho, por favor, o coronel. Gente, mas olha, eu sou macaca velha de televisão, nada me convence de que esse homem, o Anderson, não deixou um rastro de destruição por onde ele passou. Isso aí eu discordo totalmente, não da fala do coronel, mas é o posicionamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Eu discordo porque ele deixou, sim, rastro de morte, de sangue, de pânico e de medo. E, na verdade, convenhamos, ele se entregou, ele não foi preso. E se ele recebeu a informação de que ele estava sendo cercado, não foi pela própria polícia, foi pela imprensa. Camila, que está com o coronel da Polícia Militar, o pessoal que começou a fazer estratégias para tentar desgastar ainda mais emocionalmente a questão ali, levar o Anderson ao cansaço para que ele pudesse se entregar. Camila. Pois é, Silvia, outra questão da abordagem também é que durante esse período de seis dias de busca, a Polícia Militar adotou uma outra estratégia, justamente aí, retirando as especializadas e adotando só os policiais do Batalhão Rural. Eu estava questionando isso com o Tenente Coronel Carvalho, justamente do... E as equipes com cães farejadores atuaram? Por que eles não foram utilizados aí durante os seis dias? E eu queria justamente que o senhor respondesse isso para a gente, dessas questões das equipes especializadas, o helicóptero também da Polícia Militar, que foi utilizado primeiro no segundo dia. Como é que foi essa atuação e por que houve essa diminuição de efetiva, essa mudança de estratégia também, em um determinado momento desses seis dias de buscas? Na verdade, primeiramente pelo risco, né? Então, nós avaliamos que o risco em relação a práticas criminosas por parte de Vandes será menor. A segunda situação era justamente essa. Em momento algum, as equipes policiais conseguiram manter contato visual com ele. Então, a gente sempre ia através de relatos de produtores rurais. Diferente do caso do Lázaro, onde muitas das vezes as equipes policiais conseguiram manter contato visual com ele e tinham a certeza que ele estaria naquela localidade. Então, para você aplicar um cão, por exemplo, você tem que ter um ambiente preservado, você tem que ter certeza que aquele indivíduo entrou naquela localidade. Até mesmo para você utilizar um suporte maior de policiais e fazer um cerco. E na situação do Vanderson, nós não tínhamos essa vantagem. A gente não tinha essa informação precisa. Ou seja, nenhum policial militar manteve contato visual com ele. Então, isso não justificava a aplicação de tantos recursos. Então, a gente tinha uma área vasta em que a gente não tinha esse contato visual, não tinha como aplicar de forma precisa o recurso disponível. Porque tanto os recursos do Graé, quanto as outras especializadas, quanto o Canil estavam disponíveis. Porém, não foram utilizados por não haver necessidade ou talvez não tivéssemos a oportunidade de utilizá-los. E aí a gente continuou a utilizar o patrulhamento rotineiro, a coleta de dados e de informações para tentar construir não só um perfil, assim como um provável trajeto em que essa pessoa estaria desenvolvendo para a tentativa de fuga. Um efetivo maior e até com a utilização dessas especializadas poderia ter diminuído esse tempo de buscas? Supondo aí, a gente tem essa questão aí do senhor falar que ele não teve, durante essa fuga, deixando outras vítimas. Então, vocês traçaram um perfil diferente do Lázaro. Mas o aumento do efetivo, o aumento de tropas especializadas, não teria diminuído aí essa questão dos seis dias de buscas? Ou isso não fez diferença na visão do senhor? É difícil opinar sobre o fato, né? A verdade é que talvez o efetivo maior no primeiro momento, a gente obrigaria talvez uma resposta violenta por parte desse autor, ou talvez mesmo obrigaria ele a omisear em algum local e evitar o deslocamento dele. Talvez seria impedido até mesmo o pedido de socorro por parte dele naquela propriedade rural. Então, é muito difícil avaliar e emitir um comentário sobre isso. Agora, sobre essa participação intensa desses fazendeiros e moradores. Isso foi muito importante. Eu queria que o senhor reforçasse justamente essa interlocução e essa aproximação que vocês têm justamente com essas pessoas. Hoje, a Cinda falou que ela mandou, ela fez essa foto justamente para provar que ela estava ao lado dele, porque vocês recebiam muitas denúncias. Essa interlocução, esse estreitamento de relações com esses fazendeiros, com essas pessoas das propriedades rurais, é importante justamente até para, às vezes, para desvendar casos como esse, por exemplo? É, num caso específico, ele foi essencial, né? Para que nós montássemos justamente essa linha de raciocínio em relação à fuga do Vanderson, né? De forma geral, o batalhão tem apresentado uma resposta muito pontual no combate aos crimes em meio rural, não só o batalhão, assim também como a delegacia especializada em combate a crimes rurais, muito em função da participação dos produtores, né? Eles se sentem muito à vontade com essa forma de atuação. Eles sentem à vontade com os policiais militares que fazem as visitas, eles sentem à vontade com os policiais militares que fazem esse primeiro atendimento, que muitas vezes ele acontece de forma, através de um grupo de mensagens, então eles se sentem mais confiantes. E, em função disso, né? Essa participação nós temos gozado, nos últimos anos, de reduções drásticas em crimes praticados na zona rural. Tivemos uma redução, comparada a 2019, em 2020, de mais de 50%. Já no primeiro semestre de 2021, comparado a 2020, cerca de 37%. Então é muito robusta. E grande parte desse resultado positivo se deve, principalmente, à participação dos produtores rurais. Agradeço muito pela sua participação aqui com a gente. Volto contigo aí, Silvia. Obrigada, Camila. Camila também trabalhou tanto nessa cobertura aí. Agradeço ao Coronel pelas palavras aí também, por proteger o pessoal também da zona rural, né? Porque é muito importante.